Live, live, jornalizando, jornalizando, rodas e ladros, interatividade com os internautas, informação e música. Olá, nobríssimos, uma boa tarde, quase noite, acho que já é boa noite, uma boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma edição da Live, jornalizando, no seu final de tarde, alguns minutinhos de informação e música, na companhia de Ednei Dantas e Adriele Vitória. De novo aqui, minha querida, nos prestigia aí direto dos Estados Unidos, um grande beijo, Roberta Pimentel, hoje com a participação dela. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Adriele Vitória, para quem não me conhece, e eu estou aqui acompanhando meu pai com as principais notícias. E vamos aos destaques do dia. Fiocruz deve estar pronta para produzir vacina em abril, diz saúde. Bolsonaro sanciona lei que cria a linha de crédito para profissionais liberais na pandemia. Pesquisadores pedem sinal verde a Anvisa para testar a vacina de Oxford em pessoas acima de 69 anos, desde Dantas e minha irmã de Antroia. E se continuar com os paredões, teremos lockdown nos bairros, diz a CN Neto. Covid-19, cientistas acreditam que o Brasil pode ter atingido imunidade coletiva. Essa é de outras notícias em destaque a partir de agora. Live, live, o DJ tá mal. Interatividade com os internautas, informação e música. Em julgamento, nesta quinta-feira, dia 20, vulgo ontem, o Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil decidiu condenar por unanimidade o engenheiro, o dono e a empresa responsáveis pela lancha Cavalo Marinho 1, que naufragou há quase três anos na Bahia de Todos os Santos. Parece que foi ontem, hein? Matando 19 pessoas e deixando outras 59 feridas. O fato aconteceu na manhã de 24 de agosto de 2017, cerca de 10 minutos depois de a embarcação toda de madeira e com 116 passageiros a bordo, ter deixado o terminal de Mar Grande na ilha de Itaparica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei que cria linha de crédito para profissionais liberais, como advogados, corretores e arquitetos. A sanção foi publicada hoje, 21, no Diário Oficial da União. Cada profissional poderá pedir empréstimos em valor até 50% no rendimento anual declarado em 2019, mas o limite será de R$ 100 mil por pessoa. E um estudo publicado pela Universidade Federal de Pelotas detectou os 11 sintomas mais comuns da Covid-19 dos brasileiros. Entre os que testaram positivo, o ranking de queixas mais comuns são dor de cabeça, 58% dos participantes, perda de olfato e paladar, 56,5%, febre, 52,1%, tosse, 47,7%, dor de cabeça, 44,1%, dor de garganta, 33,8%, diarreia, 25,6% e dificuldade em respirar, 23,1%. Também sentiram tremores, 20,5%, palpitação, 20,20% e vômito, 9,5%. Nós voltaremos daqui a pouquinho com mais informações. Vamos de musiquinha! E agora também nos assistindo, minha avó, Dilma Dantai! E agora também nos assistindo, minha avó, Dilma Dantai! E agora também nos assistindo, minha avó, Esconda-me, cheio, nas asas do Senhor. 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 momento. Jornalizando, jornalizando, rodas e ladros, interatividade com os internautas, informação e música. O pesquisador da frente dos testes no Brasil da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca esperam obter na próxima semana o sinal verde da Anvisa para começar o recrutamento de pessoas acima de 69 anos para participarem da testagem. Com isso, será possível pedir o licenciamento e dar início à produção, mesmo antes do encerramento dos testes em âmbito global, previsto para junho de 2021. Ah, vou babando ali. Chega também lá no celular, gente. De baba de bom. Cientistas afirmam que alguns lugares do mundo, incluindo o Brasil, podem ter alcançado a chamada imunidade coletiva contra o coronavírus. Ou seja, o vírus não consegue mais continuar se alastrando, pois não há mais pessoas tão vulneráveis para sustentar uma epidemia. A evolução da doença no mundo teve uma leve queda nos Estados Unidos, em Londres e em Mumbai. No Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, por exemplo, tiveram os números de casos que não evoluíram por mais de um mês. Infelizmente, o estado da Bahia, que via numa posição boa com relação ao desenvolvimento do coronavírus, voltou a sofrer aumentos durante os últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar em breve a prorrogação do novo auxílio emergencial no valor de 300 reais por mês, que será pago em mais quatro parcelas, setembro, outubro, novembro e dezembro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. E cenas de paredões em bairros de Salvador passaram a circular nas redes sociais esta semana, preocupado com as imagens e com uma possível onda de contaminação devido à aglomeração de jovens, parte deles sem máscara. O prefeito Assine Neto afirmou nesta sexta-feira, vulgo hoje, que caso os eventos continuem acontecendo, será decretado um lockdown noturno nos bairros. O prefeito Assine Neto anunciou ainda que o bairro de Plataforma volta à lista das medidas restritivas. Segundo Neto, nos últimos sete dias foram registrados 161 casos confirmados de coronavírus no local, somente no bairro de Plataforma, em um total de 1.033. As inscrições estão concluídas, estão liberados os bairros de Mata Escura e Pirajá, mantidas em Pernambuéis, São Cristóvão, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina, sendo neste último com um modelo novo. Vai autorizar atividades comerciais e econômicas das 10 às 16 horas no funcionamento restrito. Neto afirmou ainda que vai intensificar, a partir de hoje à noite, as ações para coibir paredões e festas com a ajuda da Polícia Militar. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Manhã é uma hora, o pequeno eu sou. Hã, 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 hã A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, se sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou e envio Eu tenho chamado, jamais vou me calar Eu tenho chamado, o evangelho anuncia Eu me escondido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado, o evangelho anuncia A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, se sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou e envio Eu tenho chamado, jamais vou me calar Eu tenho chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra cá Eu tenho chamado, o evangelho anuncia Eu tenho chamado, jamais vou me calar Eu tenho chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe A Fundação Oswaldo Cruz deve estar pronta para produzir a vacina contra a Covid-19 no Brasil em abril do ano que vem Foi o que anunciou o Ministério da Saúde A pasta projeta que a Fiocruz e a farmacêutica Asia Zeneca, que firmaram parceria, iniciem a importação de insumos nos primeiros lotes ao país em dezembro O contrato entre a instituição de pesquisa e o laboratório deve ser assinado na primeira semana de setembro E voltando a ele, o prefeito Assemineto, preocupado com o relaxamento da população durante a pandemia Decidiu retornar com as fiscalizações das máscaras nas ruas da capital baiana No início da crise sanitária, a gestão realizou blitz nas ruas com a ajuda da Transalvador A abordagem terá cunho educativo, mas o prefeito não descartou o caráter punitivo, se necessário Estou sentindo que as pessoas estão relaxando e a nossa preocupação é grande E foi por isso que adiamos a terceira etapa da retomada da economia A Receita Federal abre desta segunda-feira, 24, às 9h A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020 O crédito bancário será realizado no dia 31 de agosto E a maioria da bancada baiana na Câmara dos Deputados Votou nesta quarta-feira, dia 20, vulgo ontem, pela manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro Que congelava o reajuste salarial a servidores públicos até o final de 2021 Composta por 39 deputados e com 36 presentes na votação A bancada baiana contabilizou 23 votos pela manutenção do veto e 13 votos pela derrubada Ao contrário da Câmara que houve uma divisão da bancada no Senado Federal Os senadores baianos Ângelo Coronel do PSD, Jacques Wagner do PT e Otto Alencar Votaram pela derrubada do veto presidencial No Senado, 42 votaram favoráveis à derrubada 30 a manutenção e 9 estavam ausentes Deixa eu mandar um abraço aqui para Angelina Brandão Nossa querida amiga, ex-vizinha lá do bairro do Uruguai E também a Gabi, que está ligadinha na sintonia do Jornalizando.com A Caixa abrirá amanhã de 8 horas às 12 horas 770 agências para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS As pessoas nascidas de janeiro a junho poderão realizar o saque em espécie do auxílio emergencial Já os trabalhadores nascidos entre janeiro e março poderão sacar o FGTS emergencial Conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas A relação das agências que estarão abertas podem ser conferidas no site da Caixa O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências Desculpa Serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura E vamos de mais uma musiquinha para respirar um pouco e daqui a pouco voltamos com mais informações Eu me adorarei ao Deus do meu amor 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 Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Me enche de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me surpreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Live, Jornalizando 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 Interatividade com os internautas Informação e música E antes de voltarmos às notícias Eu vou deixar aqui uma pergunta Que eu deixei lá no Facebook Se você já participou Ou foi convidado Para um ovulário O que significa isso? Eu vou dizer daqui a pouquinho Lá na minha página No Facebook Estão acontecendo situações estranhas Então me diga Se você já participou Ou foi convidado Para um ovulário Mandando um abraço Para o querido Pastor Ivan Que foi pastor Da igreja Presbiteriana do Caminho Meu querido pastor Hoje está Não sei se é em Campina Grande Eu sei que é longe Diga aí pastor Onde é que o senhor Se encontra agora pastoreando Essa igreja privilegiada De ter o senhor Como pastor E a região do Nordeste Da Bahia Vai ganhar seu primeiro Complexo eólico Que ficará localizado Nos municípios de Tucano Araci e Viritinga A estimativa É que a AES Tietê Invista 1,3 bilhão Na primeira fase De construção Dos parques Que terão capacidade Instalada De 322 Megawatts De potência Estima-se Que todas as etapas Da obra Gerem até 500 empregos Aproveitando Em parte A mão de obra Local A atriz Neura Borde Recebeu alta Do Hospital Geral Roberto Santos No início da tarde Desta sexta-feira 21 A atriz De 39 anos Estava internada Na unidade hospitalar Desde a última Terça-feira De 18 Quando deu entrada Na emergência Se queixando De fortes dores No quadril Os trabalhos Mais recentes De Neuva Borges Na televisão São as séries Sobre pressão Na TV Globo E Auto posto No canal Pago Com média central Vamos falar de vida Dos outros A idosa Vera Lúcia Pinelo Dias De 72 anos Garante Que a filha Do apresentador Silvio Santos E entrou na justiça Com um pedido Para que seja Submetida A um exame De DNA Que comprove A paternidade Esta É a quinta Pessoa A abrir Um processo Para ser reconhecida Como herdeira Do dono Do SBT Segundo a publicação O escritório Carvalho Oliveira Representante de Vera Pede uma ação De investigação De paternidade Baseada Na crença Da mulher Que alega Ter ouvido De amigos De sua mãe adotiva Que Silvio Santos É seu pai A mulher afirma Ter sido abandonada Por sua mãe biológica Que a entregou Ainda recém-nascida A uma enfermeira No hospital Onde nasceu Que era amiga De sua mãe biológica Cuja identidade Ela desconhece Vera também Não sabe o nome Do hospital Em que nasceu E nem a data exata Em que foi concebida Mas ela foi Registrada No dia 2 de dezembro De 1948 De acordo Com o serviço De meteorologia Salvador Salvador deverá ter Noite Tempo firme Nesta sexta-feira A previsão É de sol Com aumento De nuvens Ao longo do dia No sábado A noite Ocorrerão Pancadas de chuva Já no domingo Sol Com muitas nuvens Durante o dia Períodos nublados Com chuva A qualquer hora E a prefeitura De salvador Lançou ontem Um site Chamado Meu Benefício Que vai trazer Informações Sobre benefícios Pagos para município Como os auxílios Moradia Viagem emergencial E natalidade Na plataforma Que pode ser acessada Pelo endereço www.meubeneficio.salvador.ba.gov.br O beneficiário Vai informar O número do CPF E receber as informações Sobre qual das ajudas financeiras Está disponível Quais das ajudas financeiras Estão disponíveis O valor E em qual data O banco pagará Assim como os critérios Para a concessão Dos auxílios Vamos com mais uma musiquinha Daqui a pouco eu volto Com as notícias Do esporte E as últimas notícias Do dia Vai notícias Vai Bahia notícias Com as promessas E tudo o que é Quero te agradecer Por tudo o que tem feito Por tudo o que vai fazer Quero te agradecer Por tudo o que tem feito Te agradeço Meu Senhor Eu te agradeço Eu vou te libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus te agradeço Eu vou falar no dia do espalho Ele te chama Eu vou falar no dia do espalho Ele te chama Eu te agradeço Te agradeço Vamos ver as notícias do esporte O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães Do Rio de Janeiro Foi escalado pela Confederação Brasileira De Futebol CBF Para comandar o confronto entre Ceará e Bahia Marcado para acontecer neste domingo 22 às 20 horas Na Arena Castelão Marcado para acontecer neste domingo 22 às 20 horas Na Arena Castelão O disco eu arranho aqui Em jogo válido pela quinta rodada Da Série A do Campeonato Brasileiro Ele será auxiliado por Tiago Henrique Neto Corrêa Farinha E Tiago Rosa de Oliveira Ambos também do Rio de Janeiro Além deles O quarto árbitro da partida Será o cearense Antônio Magno Lima Cordeiro Substituído por Anderson Durante o segundo tempo Por conta de uma fisgada na coxa Esquerda O goleiro Douglas do Bahia Está fora do jogo contra o Ceará No próximo domingo O médico tricolor Luiz Sapucaia Informou o veto ainda no Morumbi Na noite de ontem Quando o Bahia Empatou com o São Paulo Em 1 a 1 E não há tempo para lamentar Depois de não sair do zero Contra o Náutico Na última quarta-feira Dezenove No Barradão O elenco do Vitória Já pensa na próxima partida Que acontecerá amanhã Contra o CRB Às dezenove horas No estádio Rei Pelé Em Maceió Na manhã de ontem Os atletas se apresentaram No CT Manuel Pontes Estão na Jura E realizaram teste Para detecção Da Covid-19 Em seguida Quem atuou Mais de 45 minutos Contra o Náutico Realizou atividade De recuperação Os outros Três jogadores Fizeram treinamentos físicos Sob o comando Do técnico Bruno Pivete O zagueiro Wallace E o volante Lucas Cândido Recém-contratados Pelo Leão Participaram Das atividades Normalmente O lateral direito O atacante Alisson Farias Com lesões musculares Continuaram Em recuperação Na fisioterapia O Vitória Encerra a preparação Para o próximo jogo Hoje O volante Lucas Cândido Teve o nome Publicado No boletim Informativo Diário BID Da Confederação Brasileira De Futebol CBF Nesta quinta-feira Vulgo ontem Ou melhor Foi hoje Que o nome dele Saiu no BID Último jogador A ser contratado Pelo Vitória Por enquanto O atleta Já pode entrar Em campo Neste sábado 22 Contra o Mace Contra o CRB Pela quinta rodada Do campeonato brasileiro No entanto Mesmo estando Regularizado O atleta Ainda não reúne Condições físicas De jogo E só deve Ficar à disposição Para a próxima Partida O duelo Contra o Ceará Pela Copa Do Brasil E Paraná Pela Série B Vamos de música Daqui a pouquinho Eu volto Com as últimas Informações Do dia E a Bote lá Notícias Aí E vai descendo Até chegar Em Bahia, cria 3182 novos postos de trabalho. Aí, pode ler esse aí. Vitória, final da deparação, vai entrar o seu e-mail. Só vou ler esse aqui. Não, já abre e lê a matéria. Não, já abre e lê a matéria. Não, já abre e lê a matéria. Você começa a ler da igreja. Se você quiser alguém que confia. O fim é o seu e não acredita. Sim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. A escuridão já é muito pior. Doidece de sangue. Espera que o sol já venha. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia. Confia em si mesmo. Acredita sempre alcançar. Acredita sempre alcançar. Acredita sempre alcançar. Live. Live. Jornalizando. 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 Interatividade com os internautas. Informação e música. Jornalizando. E agora minha última notícia sobre esporte. Vitória finaliza a preparação para enfrentar o CRB. O Vitória treinou pela última vez antes de enfrentar o CRB em partida marcada para o próximo sábado 22 às 19h. No Rei Pelé pela quinta rodada do campeonato brasileiro da Série B. Na tarde desta sexta-feira, 21, o alívio do Vitória realizou atividades no set do CSA. Após o aquecimento, os jogadores trabalharam ajustes no posicionamento ofensivo e defensivo. Sob o comando do técnico Bruno Pivetti. O Leão finalizou a preparação com o treino de bola parada. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o volante Guilherme Lendi, que cumpriu suspensão contra o náutico pelo terceiro cartão amarelo, tem um retorno assegurado. E a minha última notícia do dia de hoje é que o Estado da Bahia registrou nas últimas 24 horas 1.147 novos casos da Covid-19. Resultando num total de 229.743 casos confirmados desde o início da pandemia. A taxa de crescimento resultante foi de 0,5%. Já entre os curados, o número foi de 2.305 pessoas, um aumento de 1,1% entre o total. Os dados foram divulgados há pouco pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia em seu boletim epidemiológico. Entre os óbitos registrados, o número das últimas 24 horas foi de 72 mortos em decorrência da Covid-19. Vale lembrar que estes óbitos ocorreram em diversas datas. O número total de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia é de 4.757, resultando numa taxa de letalidade de 2,7%. E eu vou ficando por aqui. Se despeça, minha companheira Adriele Vitória. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora é só no próximo dia que eu vou voltar aqui. Beijo. Daqui a pouco... Nós voltamos, não. Até a próxima edição da Live Jornalizando. Muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco, aproveitando este momento de adquirir mais conhecimento através das notícias e ouvir música de qualidade. Uma boa noite, um excelente final de semana. Acredito eu que na segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição da Live Jornalizando. Um grande abraço a todos e vamos com a última música do dia. Quem é isso aqui? Eu amo, eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Merece o amor Se ganha de braço Só percebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Tchau, vó! Um beijo e boa noite pra todos! Até segunda-feira! Eu quero conhecer Jesus Amém.